E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu queria mostrar um jogo pra vocês, cara, que me lembrou um clássico foda Eu não sei se vocês chegaram a jogar o Road Rashid, acho que pra Playstation 1 e pra Nintendo 64 Se não me engano, eu joguei no Nintendo 64, mas era um jogo de moto muito foda E agora tem o Road Redemption, pessoal O link pra você comprar o jogo vai estar aí na descrição, tem na G2A, tá mais barato na G2A do que na Steam Mas também você pode comprar direto na Steam, mas compra na G2A que você me ajuda E vamos jogar essa bagaça, deixa eu começar aqui, mano E é muito louco, mano, se você manja no Road Rashid, você já sabe do que eu tô falando Se você não manja, velho, você vai manjar agora Eu vou escolher uma moto aqui com um pouquinho mais de... Eu preciso de... Deixa eu ver Porra, mas a velocidade delas é praticamente igual, né, velho Então eu vou usar uma dessas aqui que é mais da hora E a gente vai usar o piloto, também dá pra mudar Eu vou colocar esse brother com a cabeça pegando fogo Porque ele é da hora pra caralho, velho E aí a gente precisa, beleza, chegar em pelo menos terceiro, nessa primeira missão Você tem várias missões, você vai fazendo todas Se você morrer, você volta na primeira e perde todo o seu dinheiro Mas fica com as skills, certo? A gente vai tentar dar um gás aqui E eu não queria, na real, nem dar chance pros brothers Mas a parada do jogo mesmo não é só o jogo de corrida, mas é a treta Vocês já viram ali que rolou uma porradaria de labs ali Pera Ai, ai, ai Cacete, mano Tem que tomar... Oh, toma essa na cara, Robin E ele me deixou uma arma ali Toma você também Cuidado pra não bater o carro A moto, né? Mano, ó que da hora, velho Caralho, quem jogou Road Rash deve tá chorando nesse momento Que nem é a hora que joguei Caraca, tá, eu tô com o turbo no talo aqui Eu vou dar um gásão, foda-se Vou dar um gásão, quero ultrapassar essa gás Opa, ganhei uma arma boa Essa arma aqui é muito boa, mano Joguei o brother ali Essa arma aqui, ó Ó o pedaço de pau que eu peguei, ó Ô, louco Ô, louco Ô, louco Eu sou muito matador, rapaz Você tem vários golpes, tá? Eu posso, por exemplo, chutar a galera pra fora da pista E aí jogar eles em obstáculos Você pode dar grab nos caras Então se você apertar o RB, você pode dar grab Eu tenho arma Ah, é legal também que eu tenho arma, ó Se liga, deixa eu dar uns tirinhos aqui Vamos escolher alguém pra dar um tirinho, ó Opa, sai Sai, amigão Mano, o jogo tem um grau de dificuldade bem desafiador Caralho Ó A doze aqui Ah, fodeu Fodeu, fodeu Socorro, freia Vamos matar a galera aqui, ó Olha isso, mano Esses caras tão me esperando Que exclusão, velho Que exclusão, velho Caralho, eu preciso me afastar Não pode morrer, velho Você não concluiu a missão? Beleza Mas você morrer Você volta a tudo, velho É muito triste morrer Boa, ganhamos Nice driving Demorou, pessoal Então passamos na primeira mapa Aí a gente ganha dinheiro Isso a gente pode melhorar A nossa As nossas coisas, né Eu vou comprar Esse negócio aqui Eu recupero 50 de vida Eu vou comprar um desse Ih, adianta comprar mais, né Vamos Comprar Nitro Eu quero nitro Ok E vamos continuar Então toda missão Você ganha dinheiro Esses itens aí Se eu morrer Eu perco tudo Mas as skills Que eu ganho no final Não Eu posso ganhar uma arma Aqui de começo Deixa eu ver Eu tenho que atrair a polícia Eu vou pegar a Uzi E vou colocar a Uzi No lugar desse cano enferrujado Aqui Beleza Muitas coisas Vocês viram que ficam por menus Tem que ficar de olho Nessas coisinhas E vamos então Para a treta Eu tenho um ataque especial Eu vou usar um ataque especial Só para vocês verem Ai, filha da puta Fudeu Nossa, fudeu, mano Topa aí demais Eu preciso então Atrair a polícia Nessa missão, né Caralho Ali, ó Ali está a polícia Beleza Nossa senhora A polícia veio na contra a mãe Ah Me ferrei Mas eu não morri Quando você Quando rola dessa aqui Você não morre Você respawna, tá Então é tranquilo E eu preciso pelo jeito Ganhar três Três badges ali Da polícia Para me dar bem, tá Então vamos lá Estou vendo aqui Que tem uma polícia aqui Vamos Aí, garoto Matei um policial Subiu meu nível de polícia Ok Ah tá Aqui mais um policial Beleza Ai, ai Cusão Deixa ele avançar Beleza Matei mais um policial Ok Eu tenho seis balas Da Uzi Eu preciso usar Usar sabiamente Tem um policial aqui Beleza Mandamos ver nesse aqui Agora nesse policial aqui Também eu vou matar Ok Duas Nossa, falta meia estrela só Meia estrela E eu tenho quatro tiros de doze Tá, gastei um tiro inútil ali A polícia está vindo na contra a mãe Está derrubando a galera Eu acho que Ali na frente é um policial Tá brilhando Ai, ai Caralho Cê é louco Cusão Olha isso Tem muito policial aqui Caralho Caralho Falta só uma estrelinha Pera, eu preciso pegar uma arma decente Caralho, velho Tá foda Tá foda Ai, filho da puta Quase chutou, mano Pra fora da pista Ai, ferrou Putz, grilo Ferrou Caraca Tá muito difícil Mas eu ganhei Consegui Peguei três estrelas Boa, garoto Segunda missão concluída, jovens Eu tô com a vida cheia Eu tô com o nitro cheio Eu acho que eu vou comprar um pouquinho de colete E acabou a grana Bora pra próxima Caralho A primeira vez que eu chego na terceira fase Tá É Beleza Eu preciso finalizar entre primeiro e terceiro, jovens Então vai ser complicado isso aqui Eita, cuzão Eu tenho turbo? Já vamos sair no turbo Já Vamos sair no turbo Milhão aqui Eu quero ultrapassar todo mundo E não ter dor de cabeça Só me preocupar com a pista dessa Ai, caralho Consegui Consegui Beleza Agora eu posso só curtir aqui o rolê Calma Sem pressa Por isso aqui já vai começar a encher o saco Mas eu Dei um ataque especial Que você recupera de pouquinho em pouquinho E ganhei um bastonete de polícia Aqui, ó Vamos matando uma galera pra recuperar especial Velho Especial Você segura o botão de golpe E você E aí você Sai, filho da puta Vamos bater um policial Ah, não Carro do... Ah, taxista do caralho Que merda, mano Foi pro oitavo Matou com o turbo no talo Então vamos sair turbando nessa bodega aqui Já vi que a gente parou ali Ai, caceta Tá, o jogo tá em fase alfa ainda Mas eles vão desenvolver um multiplayer, velho Sim, o multiplayer vai ser insano Imagina jogar isso aqui com, mano Com 15 amigos, brother Que bagulho foda Meu Deus Tá, tô em segunda aqui Segundeira tá bacana, hein Tá uma boa posição a segundeira Ah, mano Caralho Não há raiva quando ele bate do lado errado, velho Na real é o personagem que escolhe o lado, né Ele vai bater do lado que tiver um adversário Mas vira e mexe e eles batem do lado errado Não há raiva do caralho Do caralho Tem uma milhão aqui na roadway Tem muitos motoqueiros minions, né Que são esses carinhas que não contam pra nada Ó, mas eu matei um brother ali De graça, né Vai, morre policial Morre policial Eu tô com especial Ai, ai Filho da puta Filho da puta Nossa senhora Dei muita sorte ali, mano Agora eu preciso tomar cuidado Vou evitar as tretas, velho Você é louco, tio Eu tô quase ganhando Não, mentira Tá na metade da pista ainda, mano Que merda Ah Filho da puta Ah Que merda, jovens Eu morri Pois é, galera Eu morri E aí quando você morre O jogo realmente termina pra você E aí você volta pra telinha de skills As skills as que você comprar Elas ficam pra sempre, né No caso aqui, por exemplo Eu vou comprar Mais life Porque puta que pariu E é só o que eu vou comprar Porque puta que... Mano, até é muito ruim, né, mano Caralho É muito pouca vida E aí agora a gente volta Lá na primeira missão E tem que passar Tudo de novo Já, isso foi uma boa run E eu espero que vocês tenham gostado do jogo Porque eu gostei pra caralho E eu quero jogar isso Tipo, pra sempre, assim E pra eu poder jogar pra sempre Vocês precisam deixar o seu joinha O seu favorito aí embaixo E se você quiser também o jogo Tá ali no topo da descrição Mano, é um clássico E eu posso ganhar Tipo, sei se a hora que tiver O multiplayer Isso aqui vai ficar Insano, jovens É levinho Roda em qualquer PC E... Olha, tem até a skin Do Shovel Knight ali Então Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Do vídeo E eu espero que vocês gostem Que vocês apoiem Quem sabe matar o Shovel Knight Já vem com uma pá, gente Faz todo sentido, né É o Shovel Knight, caralho Mano, tem um caminhão, velho Como assim? Como assim? Deixa eu... Bom, vamos, vamos Ai, ai Vamos escudir outro caminhão Aqui, então Ah! Eu até mandei o caminhão E me fodi Vamos, pessoal Então, beleza A gente vai terminando por aqui Esse vídeo Muito obrigado Por terem assistido Bom, vamos fazer mais Essa corridinha Vai, já começou, né Já começou Vamos lá Eu preciso ganhar Eu tô longe Então vamos sair no turbão Aqui, louco Vamos sair no turbão, louco Bom, é que Vocês sabem que tem o Shovel Knight, né Que é uma maneira De homenagear A indústria indie, né Porque é um jogo indie Você vê que é uma empresa Que apoia vários outros produtores Então achei legal pra caralho Ô, filho da puta Não morre não, sua puta Sua puta Ó o outro aqui, ó Morreu também Demorou, mano O Shovel Knight é bom, hein, jovens Eu tô mandando bem Pelo menos o Shovel Knight, né Melhor que ele tem Um chifrão louco, tio Ó o segundo dele aqui, ó Já era, rapá Já era, rapá Ó, o primeiro colocado tá ali Ó, vamos sair no turbão Atrás dele E vamos dar com a cho... Ai, ai Caralho, alguém matou ele Não fui eu Meu Deus do céu Ah, eita, porra Sai, sai, sai Sai todo mundo Boa, garoto Consegui dar aquele jib maroto Caralho, caralho Ó o primeiro ali, ó Turbão Turbation Ah, já era Tô em primeirão Vou terminar em primeiro Nessa corrida, hein Ih, tá com zero Mano, esse jogo é muito bom Sério Que caralho Nossa, do caralho E é muito nostálgico, mano Quem jogou Road Rash Vai pirar Pessoal Se vocês gostaram Vocês gostaram de avaliar A joinha e favorecer Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Espero vocês numa próxima Um abraço do Pantyfe Até lá E valeu